O PROCON de Três Lagos realizou mais uma pesquisa de preços do teste Covid-19. Mesmo com variação, a pesquisa apresenta queda em relação ao último monitoramento feito pelo órgão. Quem traz os detalhes agora é a Dai Oliveira. A pesquisa foi realizada em 12 laboratórios da cidade, indicando os menores preços, independente da marca. E ainda é encontrada uma variação alta para a venda dos produtos entre os laboratórios. O teste rápido antígeno, conhecido popularmente como o teste do cotonete, varia entre R$ 120 e R$ 200, uma variação maior que 66%. O teste RT-PCR é encontrado a R$ 150, o menor valor comercializado, mas pode chegar a quase o dobro de diferença, sendo vendido também por R$ 250. Os testes de sangue, o rápido IgG e IgM, varia de R$ 80 a R$ 140. O sorológico IgG e IgM varia de R$ 150 a R$ 210. E o anticorpo neutralizante varia de R$ 180 a R$ 290. Essa é a terceira pesquisa que nós estamos fazendo durante esse ano, isso é uma preocupação da saúde, uma preocupação das autoridades e é uma preocupação da nossa população também. A vacina vem para poder não só imunizar, mas para poder resolver esta calamidade de pandemia, porque passa o nosso município, nosso estado e também o mundo que sofre com isso. E nós tratamos de fazer, porque hoje muita gente está procurando os laboratórios para fazer o seu teste da Covid. Mas em relação à última pesquisa, houve uma queda até mesmo significativa. A maioria dos testes de Covid realizados pelos laboratórios aqui de Três Lagoas apresentaram uma queda nos valores desde a última pesquisa realizada pelo PROCON no mês de maio. Isto se deve à redução do número de casos e também de óbitos no município. Está havendo uma queda no preço desses testes da Covid. Então, graças a Deus, salve a nossa população, parabéns a nossa população pelo cuidado, porque essa diminuição é graças à somatória de esforço dos nossos governos. Na pesquisa de maio, o teste rápido IgG e IgM, por exemplo, tem uma diferença de R$ 110 a menos na venda do produto com o valor máximo, de acordo com o último levantamento no mês de maio. O teste RT-PCR e o teste anticorpo neutralizante apresentam uma diferença semelhante de R$ 30 a menos para a venda do produto em comparação à penúltima pesquisa. E o PROCON vem dando a sua contribuição por meio dessas pesquisas e desejando que a gente continuemos cada vez mais nos cuidando. Porque... Obrigado. Obrigado. Obrigado.